Eu hoje me vou pra fronteira Celiana, minha linda flor Tá frio na minha cidade A bem da verdade está frio demais Ao sul do meu coração Quero tempo bom, só você me traz Ao sul do meu coração Quero tempo bom, só você me traz Ao sul do meu coração Quero tempo bom, só você me traz